Ele foi onde ninguém pisou Curou quem o mundo esqueceu Chorou lágrimas de um fiel Moveu terra e céu Entrou na história da humanidade Foi um capítulo a partir Antes e depois Princípio e fim Pedra de esquina Único e verdadeiro Último e primeiro Pra pagar o preço pelos meus pecados Foi traído, transpassado, crucificado O rei Despiu-se da glória no corpo mortal Pra me fazer imortal Sua glória transcende o que é natural Seus olhos têm fogo, consomem o mal E em sua coxa está escrito Que ele é rei dos ex e o senhor dos senhores Adorai o poder de Deus Adorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abrir o livro e desatar o selo Só ele é Só ele é Espírito Santo faz aderir em mim A presença de Jesus Raiz de Davi Santo e tremendo Justo e fiel Absoluto e exaltado Ele é senhor Verão e batida É o campeão de Judá Revelação perfeita Salto e exaltado Salto e exaltado E seu DNA tem o mistério de Deus Extraordinário Nele não há defeitos O impotente, indescritível, incomparável Desejado das ações Príncipe do céu E será da manhã Emmanuel Amorai o poder de Deus Exaltai o poder de Deus Digno de abrir o livro e desatar o selo Só ele é Só ele é O Espírito Santo faz aderir em mim A presença de Jesus A presença de Jesus Resaltou e tremendo Justo e fiel Adorai o poder de Deus Adorai o poder de Deus Resaltai o poder de Deus Chegando de abrir o livro e desatar o selo Só ele é Só ele é O Espírito Santo faz aderir em mim A presença de Jesus A presença de Jesus A presença de Jesus Resaltou e exaltou e feliz Só ele é O Espírito Santo faz aderir em mim Adorar, adorar a Ele, a Ele